16 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena 17 anos de idade, é só pico na xeira pequena